Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje com o tema autoconfiança. O que será que você pode começar a fazer agora pra elevar a sua autoconfiança ainda mais? E se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreva e clique no sininho pra ser notificado sempre que tiver conteúdo novo. E se você gosta desse tema de desenvolvimento humano, já deixa o seu like aí pra mim. Falando nisso, é a primeira vez, segunda, terceira? Deixa aqui nos comentários, eu amo interagir com você. E o tema de hoje, autoconfiança, é justamente fruto de muitos pedidos aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram. Inclusive, você. Tem alguma pergunta pra me fazer? Deixa aqui nos comentários também. Enfim, pra falar desse tema de hoje, eu vou trabalhar dois pilares. O primeiro pilar é você identificar exatamente o oposto da autoconfiança. Não existe inconfiança, existe insegurança. O que é que te deixa inseguro? Em qual contexto você se sente inseguro? Em qual situação? Com pessoas desconhecidas? De repente, numa situação de pressão no ambiente de trabalho? Primeiro aspecto é você identificar onde, em qual situação, em qual contexto, a insegurança vem em você. Tá ligado à carreira? Tá ligado a relacionamento amoroso? Tá ligado às suas amizades? Quão mais você souber de você, quão maior for seu autoconhecimento, maior a sua chance de se desenvolver e ter sucesso. Segundo ponto, e muito importante, é você identificar se a sua autoconfiança, ela está ligada a um fator externo ou a um fator interno. Como assim de fator externo, fator interno? Algumas pessoas, por exemplo, elas são autoconfiantes se elas estão junto com alguém. De repente, se esse alguém não está mais presente na vida dela, bum, ela se sente insegura. Ou ela se sente segura porque ela tem um cargo. Um cargo importante dentro da empresa que ela trabalha ou porque ela tem parceiros especiais no seu negócio. Se ela perde esse cargo, bum, vem a insegurança. E aí, se a sua insegurança, aliás, se a sua segurança, se a sua autoconfiança estiver ligada a fatores externos, perigo, acende uma lanterna, uma luz aí piscando, porque chances são que você vai sofrer. Porque você não garante que vai ter isso por muito tempo. A chave é você disparar, é você ter, é você elevar a sua autoconfiança interna. E aí você precisa saber em quais contextos você se sente seguro, em quais contextos você se sente autoconfiante. O que existe dentro desse contexto que dispara em você algo que você fala eu consigo, eu sou o cara, eu sou a pessoa certa, eu sou muito bom. Inclusive, é esse diálogo interno que você tem sobre você mesmo que faz com que você se sinta ainda mais seguro ou inseguro. Então, definitivamente, a partir de agora, potencialize o seu diálogo interno. Dê um basta nessa voz que fica te puxando pra baixo. Todos nós temos, você tem, eu tenho. Eu não sei se você me acompanha no Instagram ou não, mas lá eu mostro os bastidores, inclusive quando eu vou gravar vídeo, quando eu vou pra uma reunião. E se você ainda não me segue, vai lá no meu Instagram, no meu último posto e deixa um comentário lá, qual foi o seu aprendizado aqui sobre esse vídeo de autoconfiança que eu vou amar interagir com você lá também. E lá no Insta, eu mostro todos os bastidores. E você vai ver que, como você, eu, todos nós, temos duas vozes. A voz sábia, que nos empodera, e a voz sabotadora. Então, dê um basta nessa sua voz sabotadora, que fica te puxando pra baixo, que você não consegue. E potencializa a sua voz sábia. Eu consigo, eu posso, eu me desenvolvo sempre, eu tô aberto ao aprendizado. E quer saber? Viva hoje a sua melhor versão. Porque se você viver hoje a sua melhor versão, adivinha, adivinha, você vai se sentir muito mais seguro, muito mais confiante. E tudo isso que eu expliquei pra você tá embasado cientificamente por duas áreas. A psicologia, a área que eu sou apaixonada, e a neurociência. Como é que seu cérebro funciona pra potencializar sentimentos que te empoderem a entrar em ação? Quer saber? Terceiro ponto pra você. Entrar em ação dispara em você a autoconfiança. Entrar em ação com a consistência de que você está num processo de evolução contínua. Funciona igual dirigir. Quando eu aprendi a dirigir, muito possivelmente quando você aprendeu a dirigir, você tinha que pensar pra fazer. Ah, engata a marcha, pisa no acelerador, vai tirando o pé da embreagem. O carro morreu. Sabe quando o carro morre mil vezes? E você se sente mais pressionado, mais inseguro? Isso acontece porque você está aprendendo uma nova habilidade. E sim, apesar da confiança, da autoconfiança ser um sentimento, ela pode e deve ser comparada a uma competência. Igual a competência, a habilidade de dirigir. Quanto mais você pratica, mais espontâneo fica. Hoje, quando eu vou dirigir, eu não fico pensando, ai, primeira, tira o pé, não sei o que. Não, eu simplesmente dirijo. De tanto praticar, você, pra ficar mais seguro e autoconfiante, você precisa praticar. Você precisa dirigir. Quão mais ação você ter, quão mais você repetir esse processo, mais espontâneo vai ficar. Maior será a sua autoconfiança. E última dica aqui pra finalizar. Dica poderosíssima. A sua postura pode disparar em você a autoconfiança ou a insegurança. Então, se você andar assim, cabisbaixo, olhando pra baixo, evitando o contato ocular com as pessoas e ficar falando assim... Você vai ficar mais inseguro. Então, abre seu tronco, eleva sua cabeça, não é empinar não, mas eleva sua cabeça, olhe nos olhos das pessoas e... Pratique, pratique, pratique com uma postura poderosa. Lembra, é novo no canal, se inscreve em algum lugar por aqui na descrição ou tem um link, clica, se inscreva no meu canal do YouTube. Também tem podcast, tem Instagram, tem Facebook, um monte de mídias sociais aí pra gente se conectar. E lembre-se, deixa aqui abaixo o seu comentário, conta pra mim qual foi o seu aprendizado com esse vídeo. Do mais, eu tô te esperando lá no Instagram pra te mostrar os bastidores de como é que funciona todo esse trabalho. Beijos, fique com Deus, aproveite outros conteúdos aqui pro seu desenvolvimento também e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!